Salve rapaziada, família, começando mais um vídeo aqui no canal do Nobrezeira Apeludo, eita Então ó, já deixa aquele likezão, compartilha, se inscreve aí E tamo junto é nóis em tropinha, só vamos meu parceiro Ó, com a precação Tá tudo fluindo, tá tudo no mão Mas melhor ficar mais, tá tranquilão A vela do chique ou do patamar Eu nasci pra brilhar Preparam me parar, mas que pra vão me pegar A pele brota de não dó, tô recalcado Põe inveja que o parque tá forte E de bolso, peixe é te esprano Uma de cinquenta grana Tá curando muita grana Com chuva que você cara não põe Vendedora fica no chão Tem nada a reclamar Sinto na minha parte É interrupção E no dia pra minha família A atividade não mata Vou viver esse estateiro Vem trança comigo Vai ver que eu te esforço Não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem segunda, sexta-feira Vem trança comigo Vai ver que eu te esforço Não dá pra ver Mas cê vai ver